A campanha nacional de prevenção ao uso de drogas foi lançada hoje. O objetivo é conscientizar jovens de até 18 anos sobre as escolhas para o futuro. Estudos mostram que jovens entre 11 e 18 anos são os mais vulneráveis à dependência química. Por isso, o Ministério da Cidadania lançou a campanha nacional de prevenção ao uso de drogas direcionada a jovens de 14 a 18 anos. A campanha esclarece sobre os males causados pelo uso de entorpecentes, além de conscientizá-los sobre as melhores escolhas para o seu futuro. O Brasil está em uma situação muito grave. É o maior consumidor de crack do mundo, é o segundo maior de cocaína, tem uma fronteira enorme aberta e tem milhões de dependentes da maconha. Então é uma situação gravíssima, fora as drogas lícitas, que tem 30 milhões de pessoas que são dependentes das drogas lícitas. Iniciativas que parecem simples, mas que geram grandes resultados. Uma conversa informal cheia de acolhimento e amor que aproxima cada vez mais o jovem da escola e da família, afastando assim da tentação das drogas. Para mim a droga é uma coisa ruim, que não vai servir para o seu futuro, não vai te ajudar em nada, não vai te dar benefício. Eu só sabia bagunçar dentro da sala, aí tinha um professor aqui na escola de literatura, que ela me chamou para participar, eu participei e aí conheci pessoas novas. Eu tenho um irmão que ele é só por parte de pai, ele não queria saber de nada, ele achava que estava certo o tempo todo e que a droga ia ser o que ia levar ele para a vida. E que a felicidade, ele não enxergava que aquela felicidade que ele tinha era momentânea e que uma hora isso ia acabar. Essa escola que fica em uma área vulnerável para o tráfico de drogas, na cidade do Gama, no Distrito Federal, era conhecida como o suvaco do diabo. Traficantes se matriculavam aqui para iniciar as crianças para o mundo da droga. 11 anos depois e de um trabalho constante, a escola está 100% livre das drogas. O nosso primeiro objetivo era tirar os nossos estudantes da vulnerabilidade social. Não era nem questão de aprendizagem mesmo, era trazer para a escola como um abrigo. É adentrar um pouco na vida familiar dele para saber o que está acontecendo.